Bom dia a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do ESA ao vivo, agora a primeira edição do ESA internacional. Hoje nós temos a grande satisfação de receber a professora Maria José Capello, da Universidade de Lisboa, e o professor Leonardo Carneiro da Cunha, da Universidade Federal de Pernambuco, para tratar um pouco de direito probatório. Muito bom dia, professor, em nome da ESA nacional, em nome do Conselho Federal da OAB, eu agradeço a sua presença, você também, Léo, meu dileto amigo, eu dizia há pouco, Léo é um amigo de infância, hoje uma referência nacional na processualística civil e que nos brinda com sua presença nesta manhã. Muito bom dia, professor, eu queria começar, fique bem à vontade, professor, eu falei com o professor Leonardo, que deixou bem claro que o propósito maior aqui hoje seria o Vila, que ele faria as considerações já na sequência, pediu expressamente que começássemos pela sua pessoa, e eu queria iniciar pedindo que a senhora professora fizesse uma explanação, um overview sobre o sistema de provas do direito português, e aí eu queria trazer também uma informação que a professora Maria José Capello também é uma estudiosa do direito brasileiro e agrega valor para que ela está em condições, inclusive, de fazer essa análise comparatística com maior profundidade. Muito bom dia, professora, tenha a palavra, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada, doutor Rony Duarte, professor da Escola Nacional de Educacia, é uma honra estar aqui, acho que é uma oportunidade única para continuarmos a partilhar um diálogo com o professor Leonardo Caneiro da Cunha, meu colega processualista, partilhamos este gosto e também já com assos de amizade e muita admiração. Muito obrigada por esta oportunidade, eu acho que vamos debater alguns pontos em comum e divergências entre os nossos sistemas, o processual português, o código é de 2013 e o código processível do Brasil de 2015. O que é interessante nestes pontos? Eu vou sobretudo salientar questões mais práticas, relevância prática, o sistema processual português é agizado com base nos requerimentos probatórios das partes, ou seja, as partes devem fazer o dos seus requerimentos probatórios nos articulados, na inicial e na contestação, podemos submeter algumas alterações dos requerimentos probatórios. A nível dos meios de prova, há umas ligeiras diferenças entre o sistema processual brasileiro e o português, mas vamos deixar de lado esses pontos e sobretudo salientar a questão da fixação das questões controvertidas. E aí é muito importante essa fixação das questões controvertidas, das questões de facto sobre as quais vai recair a atividade probatória tanto das partes como do juiz e nesse ponto os os nossos sistemas, o brasileiro e o português, assemelham-se porque em ambos se consagra o poder de iniciativa do juiz concorrentemente com o poder probatório das partes. Essa fixação da matéria de facto é muito interessante observar que em Portugal é sempre feita numa, de preferencialmente evidentemente, numa audiência prévia. Significa que o juiz, ao fixar a matéria de facto controvertida, fala, faz essa seleção num constante diálogo com as partes. Significa que quando as partes, quando o juiz fixa os pontos controvertidos, as partes ficam cientes da suficiência ou insuficiência dos meios probatórios, meios de prova, que já indicaram tanto na petição inicial como na contestação. E por isso é um ponto essencial no processo civil essa fase da fixação do despacho que fixa os temas da prova. Agora uma nota interessante, se o juiz dispensar essa audiência na qual, em colaboração com as partes, fixam os temas controvertidos, as partes podem, em Portugal, provocar a realização dessa audiência para fixar a matéria de facto controvertida conjuntamente com o juiz. Por isso as partes têm a possibilidade de provocar a realização de uma audiência. Agora, no sistema brasileiro, nesse ponto, creio que há diferenças, porque o saneamento, como eu estava a falar e até aqui antes de entrarmos online com o professor Leonardo da Cunha, o saneamento pode ser um saneamento consensual, ou seja, entre as partes, ou pode ser um saneamento também compartilhado pelo juiz, mas só em casos residuais, em casos que envolvam alguma complexidade. E isso é uma nota que eu acho diferente entre o sistema português e o sistema brasileiro, porque eu entendo que o saneamento devia ser uma peça que devia ser numa colaboração de todos os sujeitos processuais, partes e juiz. Por isso eu acho que preferencialmente o saneamento devia ser um saneamento compartilhado. De qualquer forma, essa peça que é elaborada à fixação da matéria controvertida sobre a qual vai recair a prova é uma peça que não forma coisa julgada. Significa que essa peça é um mero guião para a atividade probatória e não significa que tanto os juízes como as partes a considerem como uma peça fechada. Agora uma nota. A fase do saneamento e organização do processo 357 do Código de Processo Civil do Brasil, eu considero que é um momento crucial onde o juiz e as partes podem exercer e cumprir os objetivos do modelo cooperativo. E o que é que eu quero dizer isso e chamo a atenção para um ponto muito importante. Considero que é nesse momento, para além de todas as funções que no 357 os fins estão fixados, o juiz também deve debruçar-se sobre os negócios probatórios que as partes tenham feito. Imaginemos que as partes celebraram um negócio processual previamente à propositura da ação em que se convencionou que só recorriam à prova testemunhal ou que prescindiam da prova pericial. Eu considero que a fase do saneamento e organização, essa fase, é um momento para o juiz ponderar a pertinência e oportunidade nesse negócio processual. E o que é que isto significa? Que o juiz, depois de fixar a matéria de facto controvertida, deve alertar as partes ou chamar a atenção para as partes se o negócio processual que recai sobre meios de prova pode gerar uma insuficiência probatória. Por isso, se o juiz entender que a prova pericial pode ser relevante para aquele processo ou que outra prova, que além da prova testemunhal, deve ser nesse momento que deve alertar às partes para essa possibilidade desse negócio ser desfavorável, determinando um recurso às regras de ónus da prova. Por isso, eu acho que nesse momento é que deve ser feito algum balanço sobre os negócios processuais de cariz probatório que já tenham sido celebrados. Por isso, eu acho que aí é uma forma de se viver intensamente o modelo cooperativo e permitir que o juiz, depois de partes, definam os meios probatórios que são suficientes e necessários para o aprimamento dos factos. Isto é um primeiro ponto. Não sei se o Sr. Dr. Rony Eduardo quer dar a palavra ao Professor Leonardo. Sim, sim, mas antes, professora, eu queria só esclarecer uma dúvida antes de passar para o professor Leonardo, que é, a senhora professora falou que o momento para se fazer um balanço dos negócios jurídicos processuais e sinalizar as partes, a sua aceitação, a sua admissão, seria o saneamento. E eu queria só que a senhora professora complementasse respondendo sobre a eficácia preclusiva. se o juiz não se manifesta expressamente ou se a decisão é tomada em um determinado sentido, se o negócio jurídico processual pode ser invocado em momento posterior. Muito bem. Sr. Dr. Rony Eduardo, a hipótese é se o juiz, neste momento, não faz uma análise dos negócios processuais, ou seja, sobretudo aqueles limitativos da prova, ou seja, se o juiz não faz. Eu entendo que no momento da atividade probatória propriamente dita, da produção de prova propriamente dita, ou seja, na audiência final, o juiz deve poder chamar a atenção das partes para os efeitos negativos que podem advir do cumprimento do negócio processual. E deve permitir às partes poder alterá-lo de acordo com as necessidades probatórias. Isto porquê? É uma forma de respeitar o negócio, mas é uma forma também dos juiz fazer intervir o seu poder oficioso de ordenar a prova de forma àquilo que não colida diretamente com o negócio processual. Até nada lobst a que as partes que fizeram o negócio possam, elas próprias, dizer assim, nós vamos revogar esse negócio e permitir que o tribunal diligencia um meio de prova que é pertinente, seja a prova policial, seja a prova documental, seja a inquirição de um terceiro a nível de testemunhal. Por isso eu acho que não pode ser considerado precludido, porque eu acho que a fase do saneamento e organização, o 357, é uma fase, podemos chamar, intermédia, importantíssima, mas é uma fase preparatória que não deve ter qualquer efeito preclusivo de coisa julgada sobre como nela se decide, nomeadamente até a questão da distribuição dinâmica do âmbito da prova. Eu considero que isso pode, nomeadamente através da chegada dos factos pervenentes. Os factos pervenentes podem levar eventualmente até uma alteração e um entendimento diferente sobre o que já se decidiu neste, ao abrigo do 357. Muito obrigado professora, queria agora ouvir as considerações do professor Leonardo. Bem-vindo professor Leonardo, obrigado pela presença, é um prazer reencontrá-la nesse ambiente virtual. Bom, então eu que agradeço, Rony, pelo convite para estarmos juntos mais uma vez, ainda que virtualmente. É uma satisfação reencontrar a professora Maria José Capelo. Ultimamente só temos nos encontrado de forma remota, né? Eu ainda estou aprendendo a diferença entre remoto, virtual e eletrônico, né? Dizem que tem essa diferença aí. Até então achava que era tudo sinônimo. Mas estamos aqui reunidos virtualmente, né? Numa conversa remota. Acho que é isso. Mas eu compartilho da opinião da professora Capelo e acho, inclusive, que no nosso sistema, nós não temos, no momento inicial, uma fase ou uma situação preclusiva tão forte. Na verdade, nós precisamos dividir aí o tipo de prova, né? O meio de prova. No sistema brasileiro, a prova documental, ela é produzida na fase postulatória. Então, o autor traz com sua petição inicial os documentos e o réu na sua contestação. Sem prejuízo de esses momentos poderem ser flexibilizados, como o nosso Superior Tribunal de Justiça entende há algum tempo. Então, se não houver o intuito de ocultação ou de surpreender a outra parte, ou se o documento prova um fato perveniente, ou se ele serve como contraprova a uma alegação feita pela outra parte, é possível que o documento seja apresentado em outro momento que não a petição inicial e não a contestação. Então, para a prova documental, nós tivemos esse momento, né? Petição inicial para o autor, a contestação para o réu, sem prejuízo de uma ou outra situação a ver, uma flexibilização desses momentos. Mas, para os outros tipos de prova, embora um dos requisitos da petição inicial seja a indicação das provas que devam ser produzidas, ou que se pretende produzir, no nosso sistema, o entendimento que tem prevalecido é de que não há essa preclusão. Até porque, pela própria eventualidade, não se sabe exatamente o que é que vai se tornar controvertido, porque a contestação ainda não foi apresentada. Então, depois dessa fase postulatória, se houver ainda controvérsia, Então, o juiz, na fase de saneamento e organização do processo, vai fixar os pontos controvertidos, né? Demonstrar o que é que, de fato, ainda não está provado, para que as provas sejam designadas, produzidas, etc. Eu queria aproveitar esse momento também para relembrar, esse momento inicial da nossa conversa, para relembrar que o nosso sistema adota um mecanismo de atipicidade de provas. E eu tenho feito uma reflexão, eu queria colocar aqui para o nosso debate, eu tenho feito uma reflexão interessante, recentemente eu estava lendo um texto de um autor americano, e ele citava, eu preciso fazer essa ressalva para não parecer que eu estou indo atrás de coisas inusitadas, mas ele citava o Código de Processo Civil húngaro. E eu tive a curiosidade de ver esse dispositivo que ele citou, conseguiu uma versão em inglês pela internet, e há um dispositivo no Código húngaro que determina que o juiz, na valoração da prova, considere a conduta das partes. E achei isso muito interessante, porque nós, no nosso código, concretizamos aí, ou temos aí um dispositivo que coloca a boa-fé, a objetiva, como um dos pilares. E se nós examinarmos o artigo, os próprios dispositivos 378, o 386, sobretudo esses dois, a parte que se recusa a responder uma pergunta, ou a parte que vem com evasivas, isso tudo termina também contribuindo para a valoração da prova a partir da conduta da parte. Eu achei que isso pode ser algo importante aqui no nosso debate. E um outro ponto, diante da própria atificidade, eu tenho pensado sobre isso, pensando também no ambiente de cooperação e na própria humanização do processo, se a gente não poderia pensar no autodepoimento como um meio de prova. Porque, tradicionalmente, o depoimento tem a finalidade de obter a confissão da parte, de ter aí uma confissão provocada. Tanto que, pragmaticamente, quem faz perguntas à parte é o juiz ou o advogado da parte contrária. O próprio advogado não faz, porque o objetivo é obter a confissão. Se nós examinarmos o sistema probatório no Common Law, nós vamos ver que não existe depoimento pessoal lá. A parte, ela presta um testemunho. Ela é testemunha, assim como qualquer outra testemunha. E eu acho que isso humaniza um pouco, mas o juiz ouvia a versão da parte. Talvez isso contribua na valoração. Tem uma carga probatória menor, porque ele pode simplesmente decorar tudo o que foi dito e reproduzir, mas a forma como ele diz, a sensibilidade apresentada, acho que isso deve ser um elemento importante que nós avalemos. Sobre a fixação compartilhada dos pontos controvertidos, já que se referiu à professora Capelo, no nosso sistema, a fixação só é compartilhada se o caso for complexo. O 357 tem lá parágrafos que determinam que o juiz marque a audiência para a fixação compartilhada dos pontos controvertidos, apenas em casos complexos. Mas nada impede, professor, acho que é uma boa observação, nada impede que isso seja feito em situações menos complexas, embora o nosso sistema tenha restringido isso para situações bem complexas. Professor Leonardo, deixe-me dar só uma pergunta na próxima fala. Por favor, me ouvem? Nós tivemos uma interrupção. A tela está congelada para mim. Nos últimos dois minutos, se o senhor desligar a câmera, talvez facilite a captação do áudio. O que eu dizia era que aqui só se faz o compartilhamento, a fixação compartilhada dos pontos controvertidos, quando a causa é complexa, mas é relevante a ponderação da professora Capetelo. E me parece que nada impede que se faça isso aos asmentes, se é o âmbito de cooperação e isso é plenamente possível. Talvez haja um problema pragmático. Como a gente tem uma quantidade grande de processos, a agência de salvação no Brasil é muito intensa, talvez afete a eficiência a ver esse compartilhamento na fixação em todos os casos. Mas é recomendável que num caso que não seja tão complexo que o juiz faça, isso amplia a cooperação e facilita a própria fixação dos pontos controvertidos de fato e de direito. Embora estejamos falando de provas, os pontos controvertidos podem ser realizados em relação também à matéria jurídica. Isso é muito interessante. As partes podem combinar, por exemplo, que o juiz não examine a validade do negócio ou que se atém a determinado ponto da discussão, que os outros pontos entraram em consenso ou achando que não é relevante discutir. Acho que é interessante, embora não seja um ponto relativo aqui às provas, mas é algo importante a ser destacado. E, Léo, só complementando a pergunta, então, havendo essa delimitação consensual ou não, haveria uma eficácia preclusiva em relação à possibilidade do exame dos demais pontos? O 357 estabelece um momento de estabilização. Depois que o juiz fixa os pontos, organiza, saneia, as partes têm cinco dias para pedir esclarecimentos, ajustes, rearrumação, e depois desses cinco dias há uma estabilização. porque toda atividade instrutória não pode ficar com idas e vindas, não pode haver uma estabilidade, tudo tem que ser fixado para que a atividade se desenvolva a partir dessa fixação feita. Então, o momento preclusivo, na minha opinião, é esses cinco dias. O problema, Rony, e eu tenho visto isso em alguns casos práticos, é que algumas decisões tomadas no saneamento, no compartilhamento, elas são agraváveis, como a redistribuição dos donos da prova, por exemplo. E aí, o prazo para recurso é depois desses cinco dias ou começa já automaticamente? Esse é um problema que eu tenho visto na prática, porque se esses cinco dias não há nenhuma previsão legal de interrupção ou suspensão do prazo para o recurso. O saneamento da organização foi feito pensando em não haver recurso, mas há decisões ali que podem ser recorridas, volta ao exemplo da inversão do ônibus da prova ou da redistribuição do ônibus da prova. E aí, eu tenho, pelo menos como advogado, usado esses cinco dias para opor embargos de declaração, porque aí eu consigo formalmente a interrupção do prazo para agravo. E eu tenho pensado muito nisso, se esses cinco dias aí, quando o código fala o requerimento para pedir esclarecimentos, suprir alguma omissão de algum ponto, algum ajuste, eu começo a pensar se dogmaticamente, inclusive, a gente não pode defender que essa é uma hipótese em baixo de declaração prevista ali pelo legislador no 357, porque aí você evita todo esse problema de eventual perda de prazo para o agravo de instrumento. Obrigado, professor Leonardo. Nós temos aí mais 20 minutos aproximadamente. Eu queria falar um pouquinho sobre o dever de fundamentação. Nós fazemos uma análise aí à luz do direito português e o professor Leonardo na sequência falaria do direito brasileiro. Obviamente, não temos um sistema de prova de prova tarifada. Há um dever de fundamentação, o artigo 371 prevê expressamente que o juiz deve declinar as razões da formação do seu convencimento, mas na prática cotidiana, à luz dos elementos concretos de prova produzidos, muitas vezes se percebe um déficit de fundamentação, um déficit de motivação na escolha, na valoração de um determinado elemento de prova. Por exemplo, muitas vezes o juiz despreza uma prova pericial que foi feita, isso acontece, muitas vezes não, eventualmente, com base em provas outras de natureza testemunhal, eventualmente, ou de um documento que foi produzido e não se vê uma preocupação na análise do conjunto de provas, mas sim a indicação daquela que foi determinante para a formação do convencimento do julgador. E muitas vezes se entende que isso representa um déficit de fundamentação. Então, eu queria ouvir a professora e, na sequência, o professor Leonardo sobre a delimitação do dever de fundamentar no que toca as questões fáticas, as provas que foram influentes na formação do convencimento do julgador. Muito obrigada, Sr. Doutor. Isso, noto uma grande diferença entre o sistema português e o sistema brasileiro quanto à exigência da motivação. As várias reformas processuais nessa matéria solidificaram o seguinte pensamento, o seguinte diretriz, os nossos tribunais chegam. Os tribunais, o juiz e nós em Portugal valorizamos muito o contacto direto entre o juiz e a prova, por isso o princípio da imediação creio que é mais valorizado que até no sistema de ordenamento jurídico brasileiro, o juiz vai ter que motivar a decisão de que maneira? Fazendo uma análise crítica de todos os meios de prova. Se existiam depoimentos testemunhais contraditórios ou até, como se o Dr. avançou, um depoimento testemunhal e uma prova pericial, o juiz vai ter que dizer porque é que considerou um facto provado com base num depoimento testemunhal e não com base no outro e vai explicar porque é que considerou uma testemunha mais credível que a outra testemunha ou porque é que desvalorizou uma prova pericial perante um depoimento testemunhal. Por isso, o juiz, na sentença, na chamada fundamentação de facto tem que motivar e explicar como é que criou a sua convicção acerca da existência ou não existência de um facto. Se o juiz considerar um facto não provado vai ter que justificar porque é que a prova produzida não lhe permitiu aferir a realidade daquele facto. Por isso, o que eu acho no Código de Letras e por isso o nosso Código Processível Português, o 607, número 4, faz essa exigência e estou sobretudo a falar relativamente à prova não tarifada, por isso à prova de livre apreciação que é predominante no nosso sistema brasileiro. Agora, uma nota, eu acho que o 371 que fala dos juízes motivar, de mostrar as razões da formação da sua convicção, devia estar também no 489 como um elemento essencial da sentença. Eu costumo olhar para o 489 que é uma norma muito longa com muitos incisos e não deparar com a exigência de uma análise crítica de toda a prova produzida e das exilações probatórias que os juiz tirou dessa prova. E nomeadamente, retomando aquelas considerações que fez o senhor doutor Leonardo Taneiro da Cunha sobre a conduta processual da parte, em Portugal, a conduta da parte não colaborante, nomeadamente a parte que não entregou um documento que lhe foi solicitado, a parte que foi notificada para depor e se recusou, essa conduta processual não colaborante é apreciada na sentença final, na motivação da decisão. Além dos meios de prova que são valorizados que foram produzidos, testemunhais, depoimentos pessoal, prova pericial, também a conduta processual da parte é valorada. Uma nota interessante que o professor Leonardo também falou, em Portugal estamos a caminhar para que o depoimento pessoal se aproxime quase um testemunho de parte e é muito interessante porquê? Porque em 2013 consagrou-se um novo meio de prova que se chama declarações de parte e é um meio de prova em que a própria parte se pode oferecer para depor. Não é a parte que solicita o depoimento da parte contrária, é a parte que se oferece para prestar declarações e isso pode ser requerido até o início das alegações na audiência final. Por isso hoje a parte pode ser ouvida não necessariamente com aquela ideia de obter a confissão de um facto, é no sentido de prestar esclarecimentos. Uma nota muito interessante é que os juízos magistrados que foram muito remitentes a estas declarações de parte, a própria parte oferecer-se para ser ouvida, hoje estão agradados com este novo meio de prova ou esta iniciativa da parte. Porquê? Porque diz que a parte às vezes é muito mais expressiva e a exposição factual não está tão triada pelo advogado, ou seja, a parte vai na sua espontaneidade e muitas vezes na audiência final ajuda a formar a tal convicção do juiz. Só uma nota, o sistema processual português incentiva um quase duplo grau de jurisdição na apreciação da matéria de fato. Significa que a relação também vai analisar todos os meios de prova produzidos e vai averiguar se a convicção do juiz que em primeira instância se formou se baseou em regras lógicas e de experiência. Isso vai se indicar também toda a prova produzida e não só aquela que o juiz de primeira instância deu relevo e que fundamentou a verificação no seu parecer do juiz da existência de factos. Por isso, acho que aí há uma grande diferença porque o 489 eu tenho dificuldades de inserir como elemento essencial da decisão esta análise crítica de toda a prova. Mas, permita-me o senhor Torroni Duarte, gostaria de ouvir o professor Leonardo Canegra da Cunha sobre isto. Sim, professor, eu queria agora passar a palavra para o professor Leonardo fazer suas considerações. Realmente, o artigo 489 salve-me no inciso segundo ele obriga o juiz a tratar das questões de fato e de direito mas não há nenhuma previsão específica no 489 obrigando o juiz a fazer essa apreciação da prova da forma como colocada pela senhora professora. Por favor, professor Leonardo. Pois é, eu terminei, não sei se vocês perceberam, eu caí e voltei eu perdi um pouco da palavra da professora Capello então peço desculpa se eu eventualmente disse algo que ela já tinha dito. Eu penso que o grande ponto que precisamos pensar sobre prova hoje em dia é que é necessário eliminarmos o quanto possível o subjetivismo na análise do juiz sobre a valoração da prova e sobre isso há estudos já bem desenvolvidos aqui no Brasil e em vários outros lugares sobre os estándares probatórios o que significa exatamente isso é o grau de suficiência probatória como é que eu sei que aquela prova já provou que eu preciso provar em outras palavras é isso muitas vezes eu desenvolvo toda uma produzo toda uma prova mas o juiz ainda não se convenceu de que aquilo está provado e eu acho que é esse o ponto que exige a fundamentação do juiz ele precisa fundamentar para mostrar na sua valoração que aquele fato se considera provado ou não e por quê e me parece que isso está também aí no 489 quando ele tem que enfrentar todos os fundamentos ele precisa enfrentar os fundamentos de fato e de direito e demonstrar por que que ele se convenceu de que aquele fato está provado na valoração que ele faz se aquilo já está provado e por quê então me parece que isso é fundamental a professora Capelo diz que a relação para quem não sabe o tribunal de relação em Portugal é o tribunal de segunda instância que vale ao nosso tribunal de justiça então a relação também exerce análise de prova a gente também é que os nossos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais ou tribunais regionais de trabalho enfim os tribunais de segunda instância são também tribunais sobre fatos eles examinam fatos provas só não há esse exame no âmbito dos tribunais superiores em grau de recursos excepcionais mas em relação voltando ao dever de fundamentação me parece que a fundamentação ela é necessária em relação a essa valoração e já há na Itália no Chile em alguns lugares legislação própria sobre os standards probatórios dizendo o que é que está devidamente provado até onde se precisa ir com a prova para provar aquele fato se estuda muito isso no Brasil no processo penal porque a presunção de inocência seria geradora de um standard probatório ou seja para que você quebre a presunção de inocência é preciso que haja um alto grau de probabilidade e a prova é mais exigente nós temos um pouco disso na tutela provisória no Brasil quer dizer tínhamos no código anterior que dizia que era necessária prova inequívoca hoje a redação não fala mais disso de todo modo é preciso que aquela relevância do argumento esteja ali já demonstrada de algum modo talvez no ambiente ambiental no direito ambiental o princípio da precaução exija para desfazer por exemplo a anulação de uma licença exija um grau probatório mais forte então isso tudo é muito importante e eu tenho percebido aí nas perguntas de Rony uma preocupação com os negócios processuais se me permite Rony eu queria dizer que é possível também negócios processuais sobre estándares probatórios para dizer que aqui é mais exigente ou menos exigente e nós podemos tomar como parâmetro porque os negócios atípicos eles tomam como parâmetro as balizas dos negócios típicos pelo menos a nossa doutrina tem assentado isso e nós temos um negócio típico probatório que é um negócio sobre onde dá prova e ele não é possível quando eu inviabilizo a prova de uma das partes pelo negócio o negócio ele é nulo porque ele inviabiliza a prova ele impede que uma das partes produza a prova então haveria nulidade ou quando o direito discutido é indisponível e aí é um ponto interessante porque veja o nosso código ele não usa mais a linguagem direito indisponível ele diz direito que admite transação o direito que admite autocomposição porque o direito pode ser indisponível e poder ser negociado na parte de negócio sobre onde já aprova ele mantém a expressão direito indisponível então mesmo que eu possa negociar autocompor ou transacionar sobre aquele direito não será possível o negócio processual porque ele é indisponível eu acho que esse parâmetro ele vai também para o negócio processual sobre sobre estándares probatórios o que não pode é o negócio processual afetar a valoração do juiz porque aí a gente sairia do nosso sistema que é um sistema de livre convencimento motivado para um sistema de prova tarifária e aí me parece que aí que não para aprovar aquilo é preciso ter três testemunhas e o juiz valorando vou desligar o vídeo aqui porque eu vi que a conexão ficou instável e o juiz valorando a prova uma testemunha pode chegar ao resultado adequado pode se convencer então me parece que o negócio processual ele não pode interferir na valoração feita pelo juiz que termina em outras palavras interferindo no dever de fundação então o juiz precisa fundamentar sobre as provas demonstrar a sua valoração como chegou ali partindo por essa questão dos estándares provatórios se foi suficiente se não foi porque como ele valorou isso é muito importante e todo o sistema de cooperação de boa fé de contraditório substancial desemboca aí no dever de fundamentação então parece que o dever de fundamentação ele envolve também os fatos a análise das provas a valoração eu não tenho dúvida disso não sei o que a professora Capello pensa se ela acorda com esse ponto eu queria eu queria Leonardo nós temos aí mais ou menos mais ou menos dez minutos eu queria até ver se nós marcávamos uma live exclusivamente para discutir negócios jurídicos processuais e sobretudo para discutir os limites eu vejo eu vejo uma uma defesa extremamente generosa em relação a possibilidade da celebração de negócios jurídicos processuais e alguns 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 autores que tem uma uma visão mais publicística do processo eu acho que é um debate um debate interessante discutir quais são efetivamente os limites em vários aspectos também no que diz respeito a questão probatória você falou aí sobre dever de cooperação e é uma questão que eu julgo bastante interessante para a gente saber se as soluções portuguesas apesar da diversidade nos textos normativos se elas podem desaguar numa conclusão assemelhada e aí eu me refiro ao artigo 417 do Código Processivo Português que ele traz um dever de cooperação para a descoberta da verdade e aí eu queria perguntar inicialmente à professora Maria José Capelo em que consiste precisamente esse dever e quais são as consequências da sua inobservância e aí na sequência eu queria ouvir do professor Leonardo se à luz da previsão contida no artigo 6 do Código Processo Civil brasileiro que consagra um dever de cooperação não especificamente para a descoberta da verdade mas se seria possível também inferir do artigo 6 esse mesmo dever e aí começaria pela professora Maria José Capelo Muito obrigada senhor doutor relativamente ao dever de cooperação que eu acho que também o sistema brasileiro também consagra todos devem colaborar para a justiça sair uma norma geral não tão concreta este dever de colaboração para a descoberta da verdade é uma concretização do dever de colaboração nem matéria probatória significa que sejam as partes sejam os terceiros todos têm que colaborar no sentido de que se forem notificados para depor tem que se apresentar a depor seja a parte seja a testemunha se alguém for notificado para entregar um documento tem que entregar um documento se alguém for sujeito a uma inspeção tem que submeter a essa inspeção ou seja todos têm que contribuir permitindo que se forme o meio de prova ou instrumento que vai permitir aferir a realidade as consequências do incumprimento desse dever de colaboração e eu acho que pela letra da lei e depois pelas consequências práticas não sei se são tão diversos mas aqui o nosso sistema português parece menos gravoso o sistema brasileiro nomeadamente a nível do depoimento de parte quando a parte se recusa a depor obter a pena de confesso quando a parte não entrega um documento podem-se diz a lei que se reconhecem como verdadeiros os fatos que se quiser queriam provar com esse mesmo documento o que é que no sistema português se consaga o juiz desde logo condena a parte ou o terceiro que não colaborou no pagamento de uma multa se o sujeito não colaborando for parte o juiz ainda pode considerar um litigante de má-fé com consequências nomeadamente na atribuição de uma indenização à parte contrária por isso imaginemos que um numa ação de investigação da paternidade um pertenço pro genitor recusa-se várias vezes a fazer uns exames de ADN nesse caso o juiz pode além de considerar o litigante de má-fé a parte contrária pode solicitar uma indenização por violação do dever de atuar de acordo com o princípio da boa-fé uma outra nota o juiz também pode tirar ilações provatórias da conduta processual das partes por isso cá temos no nosso sistema português a conduta processual das partes a poder ser valorada significa que o juiz poderá retirar ilações desta conduta e em situações mais gravosas quando a parte com a sua conduta torna impossível ou muito difícil à parte contrária à prova de um facto pode ocorrer a inversão do ônus da prova por isso o juiz pode inverter o ônus da prova nas ações de investigação da paternidade em Portugal já ocorreu várias vezes a aplicação dessa sanção mais gravosa quando o pertenso que o genitor se recusou a fazer os exames da ADN consecutivamente notificado uma vez não foi duas de segunda vez não foi o juiz inverteu o ônus de prova o que é que isto significa? Significa que vai ser recaio sobre o pertenso produtor o ônus de demonstrar que ele não é o pai biológico da criança por isso como vêem em Portugal esta inversão só ocorre nestas situações de limites de não haver outros meios probatórios que permitam aferir a realidade por isso é como a última rácia por isso temos aqui quase uma graduação de consequências que não parecem eventualmente tão gravosas como a letra da lei do Código de Processo Civil do Brasil não diz não é? Muito obrigado professora temos aí ainda cinco minutos professor Leonardo por favor pois então há vários estudos hoje aqui no Brasil inclusive de que nós estamos migrando de um ônus da prova para um dever da prova eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade sobre sobre isso porque eu penso que se há um dever o descumprimento dele gera uma sanção e a sanção geralmente é uma multa privação de liberdade restrição de direitos e eu não vejo o descumprimento do ônus probatório como uma sanção primeiro porque se eu não produzo uma prova eu não estou prejudicando a outra parte eu estou causando uma situação de desvantagem para mim mesmo e eu tenho também dificuldade de entender que a finalidade do processo é descobrir a verdade a finalidade do processo na minha a premissa que eu adoto é dar solução à disputa independentemente se foi verdade ou não porque veja é muito difícil em várias situações se chegar à verdade no processo basta pensar que eu quando apresento minha versão na petição inicial o juiz está limitado a isso se a liberdade fosse buscar o processo a revelia mesmo o réu revelia o juiz teria que produzir em todos os casos a prova a ausência do réu no depoimento ou do autor não implicaria a confissão ficta enfim eu tenho dificuldade de entender que há um dever para a descoberta da verdade acho que há elementos de cooperação para que se chegue ao julgamento do mérito e se não for descoberta a verdade o mérito vai ser julgado de qualquer jeito se não for produzida a prova o juiz vai julgar com base no âmbito da prova no âmbito subjetivo da prova você devia ter provado não o resultado lhe será desfavorável mas eu não encaro isso como uma punição é uma situação de desvantagem porque veja o próprio revel não é necessariamente um derrotado a revelia produz o efeito material de tornar os fatos verdadeiros mas pode ser que ainda assim eu ganhe as consequências jurídicas atribuídas ao fato não são corretas a pretensão não merece colimento enfim eu por causa dessas premissas talvez alguma eu preciso ainda repensar mais um pouco mas me parece que não há um dever a cooperação não traz na minha opinião esse dever de descobrir a verdade a cooperação faz com que as partes contribuam para um julgamento de mérito independentemente de ter verdade ou não e no próprio ambiente da epistemologia hoje tem sido muito interessante essa preocupação de estudos inter ou multidisciplinares com a psicologia com a neurociência com a própria epistemologia muitas vezes a nossa percepção a gente vê o que aconteceu de forma equivocada você viu de um ângulo que não foi bem assim que aconteceu há vários estudos que mostram isso as nossas percepções sensoriais muitas vezes fazem com que nós tenhamos uma identificação equivocada do que aconteceu então se no próprio mundo científico no próprio mundo real é difícil saber o que de verdade aconteceu imagina no processo judicial mas muita gente diz partindo aí de Michele Tarufo que a verdade é um norte que precisa ela não necessariamente ser alcançada no próximo mas você deve tentar chegar a ela talvez talvez com isso concorde mas eu tenho dificuldade de entender a cooperação como um dever para a descoberta da verdade é um dever para que se chegue ao julgamento do mérito evitando nulidades extinções prematuras para que se tenha uma solução da disputa só a disputa seja solucionada muito obrigado professor Leonardo e aí Rony desculpa só desculpa só a interrupção e aí eu compro uma professora Capelo de um detalhe anotei aqui que ela tinha dito que eu terminei dizendo no final no início em relação ao CPC húngaro a conduta da parte pode contribuir para a valoração da prova então a parte se recusa a responder ou é revé ou não comparece isso tudo vai somando elementos para na valoração o juiz considerar que parece que aquela versão merece ser aceita independentemente de ser verdade e esse é um debate tão antigo e candente que muita gente diz que existe verdade real e a verdade formal a verdade formal é aquela do processo não é a verdade mas é o que se comprovou e verdade é algo absoluto é ou não é então também por isso que eu tenho dificuldade de dizer que há um dever de descoberta da verdade obrigado professor Leonardo daqui a um minuto a nossa transmissão via Instagram cairá eu queria agradecer novamente a professora Maria José Capelo pela disponibilidade e a você também meu querido amigo foi um prazer poder contar aí com a sua com a sua participação espero ter a oportunidade de reencontrá-los em breve e queria agradecer também a vocês que nos assistem de casa muito obrigado e até mais uma edição do ESA ao vivo fiquem com Deus e aí E aí